Ao olhar o cenário da cruz Eu começo a contemplar Quando Cristo estava morrendo Dando a sua vida em meu lugar Sendo Ele o Filho de Deus Inocente e nunca pegou Suportando tanta gloria Todas as minhas culpas parou E o sangue que dele saiu A minha alma perdida encontrou Cada homem que existe no mundo Uma gota de sangue pingou Até hoje parece que ouço Quantas gotas caíam no chão Uma gota pingou para mim Uma gota para cada irmão No momento em que Cristo morreu Tudo aqui se transformou O sol não deu seu brilho Plena noite o dia tornou Sendo apenas três horas da tarde Quando isso aconteceu Derramando o sangue no chão Derramando o sangue inocente De temor A terra tremeu E o sangue no chão E o sangue que dele saiu E o sangue que dele saiu Uma gota pingou para mim 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 Obrigado.